Tudo o que fica pra amanhã Não sei o que se transforma em veneno Aquilo que contamina o amanhã É o mesmo que se forma no presente Tudo o que fica pra amanhã Eu sei que se transforma em veneno Aquilo que contamina o amanhã É o mesmo que se forma no presente Se estás ocupado a tentar inventar um plano Ficas desfocado de novo a juntar Estás a limitar o teu plano Mudas de cara, mudas de carro Mas não mudas danos Vira-se a cara quando foi barato comprar um saco de manhos E tudo o que passa de hoje Não pode voltar a deitar um início Todos temos dores que nos fazem pensar naquele precipício Eu ando meio costo, não tenho evitado Atirar-me é um vício Parti um osso e quando dizia são ossos de ofício Faz pouca diferença viver esta vida a contar o teu tempo Faz muita diferença viver esta vida e contá-la com o tempo E eu sei que é difícil tanto o sacrifício que vês pela frente Sabendo à partida que a palavra fim tem vantagem para sempre Mas acredita faz agora que vem depois Dentro do ringue no combo não ganham dois E se consegues ganhar tudo começa hoje Porque já todos sabemos Tudo o que fica para amanhã Eu sei que se transforma em veneno Aquilo que contamina o amanhã É o mesmo que se forma no presente Tudo o que fica para amanhã Fica para amanhã Fica para amanhã Fica para amanhã Não quero pensar em problemas Mas logo o destino dá-me a conta Minha vida é mistura de dilemas Histórias que um livro não conta Não tenho vergonha em dizer Enquanto tu entras eu fico na montra Muito que entrou não sobressaiu Saiu mais vendido que a compra E é quando repara que para dar a volta Solta-se uma ponta Os dias passam e fica perdido o teu horizonte Ficou lá para trás Mas é o amanhã que o passado assombra A loja era cara Mas fica mais caro saltar de uma ponta Dizem que a vida é uma cobra Pergunto quem é o veneno O antídoto nunca se cobra E nós só cobramos o que não devemos Passamos a vida a tentar evitar Aquilo que não vemos Mas é impossível andar a piscar Sem cana nem redes Mas acredita faz agora que vem depois Dentro do ringue um combate não ganha o mais E se consegues ganhar tudo começa hoje Porque já todos sabemos Tudo o que fica para amanhã Eu sei que se transforma em veneno Aquilo que contamina o amanhã É o mesmo que se forma no presente Tudo o que fica para amanhã Eu sei que se transforma em veneno Aquilo que contamina o amanhã É o mesmo que se forma no presente Tudo o que fica para amanhã 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 Obrigado.